Música 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 Não, não estou fazendo aquela questão, porque está em uma questão de texto e uma coisa está meio que deve ter uma questão de pluralidade, ou seja, uma círculo. Ela não vai ser os falando aqui. Bem, você está em um a questão de ter advanced nacional? Sim, círculo está na parte. Essa questão foi que teve que dar um detalhe. Depois de fazer um caso, ele tem um umряд. Um, um ou seja, um, 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 um milagro de um salário é um dia que está em uma círculo. E um, 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 um bom. Então, depois de um caso, um, 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 um. Então, a questão do seu caso há um trabalho. Só por aqui são 10% de qualidade, o que fazemos o salário de bota, mas que o salário de bota de 23,000 milagros são mais difícil. Não estão a ser encontro de bota da bota, 100 mil milagros são mais de 40 mil milagros. Hávez Adin Khan. 1, 2, 3.. Não, não, isso é! 10, 1, 2, 3.. 10, 10, 1, 2, 3.. Todos os outros... Tercemente de 10 anos, Então esse é o que encontrar nossos livros. Então isso era bem feito. Nós não Porque. A gente faz dois anos de mudanças. A gente faz a se transformar de mudanças. Algumza de mudanças e desempenho. Esa foi uma coisa difícil de fazer. Além disso, com que você estava dizendo, a gente não falou que ele tinha uma filingta de uma mão. Então, no mínimo, podemos fazer uma mão. Não, desde o caso dos centros. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 não, 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 não. não, 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 não. Obrigado por dizer que o governo fica trabalhando com a local governo. Agora, o governo deve estar trabalhando com a local governo. Local government Loural government Elיה é a gente que acontece com a própria regra, que não acontece com a própria regra, porque a aprendizagem não tem o famoso, porque a gente tem o famoso famoso, o famoso famoso, o famoso famoso famosoOME, o famoso 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 e do que você vai ter sido realizado com o famoso famoso do mundo, Então, tem um problema para dar as coisas, e de maneira que você não precisa fazer as coisas, tem um problema para fazer a sua volta. Você não precisa fazer a sua volta, mas o problema é que você precisa fazer a sua volta, e que a sua volta é несrada. E a sua volta... Eu não estou falando que tem um problema para fazer as coisas, então se você consegue fazer até a sua volta. Não, 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 não. Eu disse que assim, o meu domínio foi a moratorium. O meu domínio foi a moratorium. Mas, quando o domínio foi a moratorium, eu me lembro de ir lá. Então, ele disse que não fosse uma moratorium. Eu disse, eu estava fazendo o meu domínio. Eu estava fazendo a moratorium. Então, eu vi, como eu disse, Quando a pessoa se perguntou, ele disse que ele disse que ele estavarendo a palavra e qualificou . Então, senti, eles reticaram, ele desistou que falaram, eu falaram, estava ligada sobre a lei, então, ele disse que ele fez, ele disse que ele não foi convertido no mundo, o governo, não vai mudar muito. Ele vai mudar muito. Se derrubar esse assunto. Por isso, você não pode mudar de conteúdo. Então, você sabe que esse tipo de processo. Agora... Isso é muito bonitinho, mas isso acontece. Então, você trata de um diferencial. A urbanização processos está sendo fechado. Agora, a World Bank vai vir a maior parte do mundo. O país vai ser organizado. Não, não é difícil, mas como o nome do União Parishwud, eu vi recentemente estudiando o União Parishwud, o que é o 1,000 milhões de RANGE? O 1,000 milhões de RANGE? O 1,000 milhões de RANGE? Como eu vi em casa, eu conheço o DHAKA DEF, o 1,000 milhões de RANGE, o 1,000 milhões de RANGE. Então, nesse caso, eles foram colocadas em 9 de novo membros, um o o o o o o o o o E o que acontece é o governo do local? Direito que o momento em que o governo tá acusando o governo, tá aliás, o que é a gente situação, que tem que demora ter a gente, então o que a gente tem que falar de tão violento com isso. Então, então, passamos aqui no momento. Então, está como sempre uma questão en dwetro tinha uma justificação de desombra para os direiros da local governo. Ele era tão relacionado com o governo financeiro, mas não é, mas como todos os anos atrás, a gente que não quer dizer. No caso, nós não queríamos tirar nenhum dos milhares de doos milhares de pendimento. Em frente às milhares de peregrados, não podemos parar de ter milhares de peregrados. E aí, eu falo que as pessoas estão interessadas para dizer que a gente sempre está... Não tem nenhum problema, mas o governo está se preocupando com a paz. E ainda assim, o governo do 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 governo. Tem que ter um número de três, um número de três, um número de três, um número de três. Olha, isso é um trabalho que faz isso, e isso é um trabalho que faz isso. Isso é um trabalho que faz isso. Então, nós temos uma equipe de encontrar um trabalho. A senhora, a senhora, a senhora ou a senhora, eles estão fazendo isso em dia a dia a dia a dia, a gente tem que fazer isso em dia. Então, isso é um trabalho que você está fazendo isso. 1 milhão, um salete, o terceiro. Então, a senhora faz isso. Isso é o senhor. Sim, se tivesse perguntando sobre isso, fazer liderança. E isso não vai ser um grande lugar, mas não vai ter dormido. Mas procure um primeiro um pouquinho de um grande de menúscula. Um segundo de muitos casos é como um móvile phone, um móvile phone como instrumento. Como me diz que se quiser, quando se quiser conhecer. A família. Nem uma família em casa, não existe a família. Não existe a família, deve ter uma olhada, deve ter uma olhada, deve ter uma olhada. Então o meu papo, eu consegui pegando os discurso, tinha que fazer isso, a gente tinha escrito, a gente tinha assistido 20 mil calls, e eu posso fazer isso. Que é o pessoal. Então ele tinha que ligar, ele falou que ele era uma pessoa por dois dias. Então ele falou que ele era uma pessoa por três dias. Ele falou que ele era uma pessoa por dois dias, três dias. Então, essa é a expensive Agora,aal abrigando o sono tudo que estamos terminando o olhar para superstar la justice do Paranissime. Presidente, cáparam como candidaturas não há todos, tem que não ter concluso todos. É possível material para levantar emprima? Questo Eu acho que é tudo mais fácil. Então, eu falo que eu não tenho que ser que ser o presidente, mas eu não tenho que ser aqui. Eu não tenho que ser mais ou mais. Mas o presidente de cada um deles não tem que ser mais fácil, mas eu vou já estar aqui. Não vou voltar para todos por todos. Existem muitos anos, todos estão aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.